Olha, quem acompanha aqui o nosso programa, o nosso ver mais, lembra que na semana passada a repórter Miriam Rosa mostrou as coleções de biquínis de ilhota, né? Pois olha, hoje tem mais novidades para o verão, mas desta vez os destaques são os maiôs e os complementos de moda praia. Dá só uma olhada. Maiô é sinônimo de elegância. Além de modelar o corpo da mulher, esta peça vem se consolidando também em produções urbanas. Então vamos conhecer algumas propostas cheias de bossa pro verão. Começamos por este modelo de um ombro só, com alça de couro e detalhes dourados. A estampa de cobra é puro poder. O decote mais fechado nas costas cria um efeito mais sofisticado à peça. Esse recurso também é explorado neste outro modelo com estampa de zebra. O drapeado no top é outro detalhe elegante. O maiô realmente é uma peça muito procurada. Até hoje, mais que os biquínis, por ele ser uma peça de versatilidade. Hoje a gente não está usando o maiô somente como uma peça de moda praia. Ele também pode estar sendo usado como bóris, com peças mais amplas, em baixa. Agora a saia longa que está super em alta. Então é bem bacana estar usando até com pantalonas, peças mais larguinhas. E ele faz uma produção bem bacana. O maiô engana mamãe é outro modelo que resiste ao tempo, aparecendo na pele de oncinha repaginada, com fundo rosa. Continua bem forte, né? Ele valoriza bem as curvas da cintura, assim, ó. E é um modelo que fica super bem, né? Estampas mais discretas também fazem parte da linha de maiôs. Este apresenta os tons fortes localizados. E um acessório de metal é usado para sustentar o decote. O bojo caiu na graça das mulheres, né? Esse recurso também migrou para os maiôs? Sim. Os bojos, eles têm sido muito procurados, né? Na verdade, no sutiã, ele já está sendo imprescindível, assim. E na moda praia, para estar dando aquele contorno, né? Para estar sendo um diferencial. Então, assim, não só os bojos, como outros detalhes também acabam enriquecendo a peça, às vezes, como o metal e tudo mais. E, além de bojos, alguns detalhes como ferrinhos, eles também ajudam a estar sustentando, né? Também como uma peça de sustentação. E não basta vestir o maiô ou o biquíni para curtir o verão. O figurino completo pede complementos, tipo kit de sobrevivência na areia. Em Ilhota, a maioria das indústrias que trabalham com a moda praia já despertaram para essas necessidades femininas. Ainda bem, porque há poucos anos, canga era quase uma opção única. Nesta loja tradicional da cidade, as saídas de praia ganharam até um espaço exclusivo. A estilista Maristela Pereira investe forte neste segmento, com uma grande oferta de modelos, tecidos, cores e estampas. Tudo para facilitar as coordenações com os biquínis e maiôs e agradar múltiplos estilos. Ô Maristela, os complementos de praia, hoje são peças importantes na coleção de vocês? Sim, muito importantes. Não pode faltar, eu acho, para a mulher antenada, com a moda, não pode faltar. Porque ela vai para a praia, por exemplo, uma calça, fica bem alinhado, ela pode sair da praia e ir para os restaurantes. E eu estou vendo aqui que vocês investem em várias modelagens e estampas. Sim, porque há oito anos atrás, mais ou menos, até então, tinha um modelo só. E hoje em dia, nossa, tem uma variedade entre shortinhos, saias, túnicas, vestidos, vestidos longos. Então, deixa a mulher satisfeita, né? E a mulher costuma também fazer coordenação da saída de praia com o biquíni? Ou como é que elas costumam administrar essas peças? Sim, a maioria levam coordenados. Ou, então, preferem, às vezes, uma peça lisa, com o branco, né, que é neutro, e levam vários biquínis. Dificilmente levar um biquíni só. Você está me dizendo que o azul marinho é uma cor que emplacou esse verão, né? Muito, muito por conta da linha náutica, né? Então, os listrados com marinho, vermelho e branco, né, exigem que a mulher leve uma calça ou uma saída marinho. Fica bem elegante. O que você está levando para casa? Ó, duas saias longas, né, que estão na moda, e ainda vou olhar biquíni, né, e mais blusinhas. Para você tem que ter esses complementos, tipo saída de praia? Ah, é importante, né? Eu que tenho duas crianças, é bom sempre sair com uma sainha, né? À primeira vista parece um macacão, mas trata-se de uma pantalona usada com maiô da mesma estampa. Para se proteger do sol, chapéu Panamá, um clássico da elegância. O cafton de tule floral é uma alternativa leve e ultra-feminina. Este modelo tem abertura nas laterais. Óculos de sol também são indispensáveis no look praia, e não apenas por uma questão de estética, mas de saúde. Também em tule, uma proposta mais ousada, o vestido curto, marcado por transparência e decotes. Para quem prefere algo mais discreto, uma opção versátil é a camisa de gaze, mais alongada, que pode ser usada em produções pós-praia. Aqui faz parceria com biquíni e chapéu nos tons preto e branco, uma combinação chique e atemporal. A estampa étnica é outra aposta quente para o verão. Aqui aparece na saia peça bastante procurada, principalmente pelas mulheres mais jovens. E o xadrez, padronagem ícone do inverno, dá as caras também na temporada do calor. Aqui o short, de comprimento comportado, faz companhia ao top do biquíni com a mesma estampa. E a padronagem de oncinha também está cotada nas saídas de praia, como nesta túnica, em tecido com leve brilho. E para completar a produção, bolsa de sarja com estampa de coqueiros. Aliás, é super atual misturar estampas. O que não pode é esquecer de colocar na bolsa o filtro solar. E que vem o verão. O que não pode é esquecer de colocar na bolsa? O que não pode é esquecer de colocar na bolsa? O que não pode é esquecer de colocar na bolsa?